Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Sala VIP, é em BH com fins. Estive lá na Sala VIP, achei super interessante, legal a Sala VIP, tem uma no voo nacional e voo internacional e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A Sala VIP Ambar Lounge em BH com fins é um espetáculo, eu achei muito legal, uma porque não tinha Sala VIP no aeroporto, agora tem uma. Eu achei legal também o espaço dela, são 450 metros quadrados de espaço de Sala VIP. Temos dentro da Sala VIP que eu vi lá, banheiros, temos um bar onde você pode pedir drinks para o barman, tem aí café, dois tipos de café que você pode pegar nas máquinas e se auto-servir, tem aí também as guloseimas lá, como doces, tem também salgados, no horário de almoço que eu estive lá, no horário de almoço eu encontrei arroz, tinha lá legumes, tinha frango, tinha sobremesa, bebidas, vários tipos de cervejas também, drinks também tinha lá, vinhos. Então eu achei uma sala ampla, lugar para você carregar o celular, Wi-Fi grátis, tá? O espaço muito grande e fácil acesso, né? Assim que você passa no voo nacional pelo Raio-X, né? Você vai à direita até o portão 7, né? Vai descer a escada rolante, tá bom? E você vai dar de frente com a Sala VIP Umbar Lounge, ok? Os cartões que são aceitos são vários. Se o seu cartão cobra para você entrar na Sala VIP, vai cobrar 32 dólares. Se não cobra, só vai passar o cartão, você vai assinar lá e vai entrar tranquilamente. Eu não precisei mostrar a passagem, né? Então eu mostrei o cartão e não precisei comprovar com a passagem, tá bom? Só para vocês saberem disso. Se o seu cartão te dá direito ao acompanhante, vai entrar também. Isso depende do cartão que você tem, tá bom? Vamos dar nadinha então no vídeo que eu gravei para vocês em Confins. Então pessoal, entre o portão 7 e 8, você vai descer aqui, ó. Uma experiência única de viagem exclusiva para você. Então essa é a Sala VIP quando você vai descer. Qual que é a Sala VIP? Private Pass. Lounge. Lounge Key. E o Dynast Club. Dynast Club aceita. Exatamente. Tá. Dynast Club pela Elo, né? Exatamente. O Dynast Club pela Elo e também o próprio Dynast Club. O Dynast Club aceita, não? O Dynast Club aceita, não? O Dynast Club da America Airlines também tem um atraso gratuito. Tem também, tá. O Private Pass aceita, né? Private Pass também aceita. Aqui é a Sala Abama... É, Abama... Abama. Abama Round. Isso. Abama Round Lounge aqui em Belo Horizonte, no aeroporto de Confins, tá certo? E aí são esses cartões que aceitam pra entrar aqui, tá bom? Vou dar uma olhadinha na sala. Vou entrar, que eu já passei aqui no cartão Visa Infinity, tá bom? Obrigado. O Dynast Club. E aí Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então Abraço de hoje para o pessoal do Banco Inter Um grande abraço A galera aí de BH E recebeu muito calorosamente bem Um grande abraço para todos vocês também O pessoal de Santos ligados aqui no canal O pessoal de Santo Amaro Aqui em São Paulo também, zona sul Um grande abraço para todos vocês Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Um Deus!